Latinha, que babado. Eu vou mostrar aquela latinha pra vocês, aí a gente vai analisar a marca, tá? A gente vai ver toda essa embalagem aqui, pra ver o que que tem de diferente. Sejam todos bem-vindos ao melhor canal de novidades e lançamento das marcas. Oi mundo, cheguei! Oi meu povo, tudo bom como vocês estão? Gente, se você não fez o que já se inscreve no canal, deixa seu like. O vídeo hoje é mais especial porque a gente vai provar a nova Shreps, a Shreps de frutas vermelhas. Uma Shreps que lançou faz um tempinho, mas eu consegui trazer agora pra vocês. Então assim, relaxem, se aquietem, porque eu consegui trazer agora. Mas nesse vídeo eu vou fazer uma resenha completa dela. Vamos ver o diferencial dessas Shreps pras outras Shreps. E também vamos ver o sabor dela, né? Vamos ver como será que foi trabalhado essas frutas vermelhas. Quais frutas foram adicionadas e quais frutas foram cortadas. Vamos ver, gente, a gente vai ver de tudo, tá? Vamos comigo, porque aqui é resenha completa. E gente, Shreps, ó, tônica rosé, sabor frutas vermelhas. Gente do céu, olha, a diva tá chique. Quem diria, quem te vê, né, Shreps? Bem divônica, né? Frutas vermelhas, que é um sabor que eu não esperava na Shreps. Eu nunca esperei assim, não, frutas vermelhas. Na Shreps eu nunca veio. Acho que foi um lançamento que todo mundo se assustou. Mas em muitos lugares ela já tá disponível, tá, gente? Em muito mercado, mercadinho assim, loja, bastante coisa assim ela já tá disponível, tá? Olha ela aqui, olha essa latinha aqui, babado. Eu vou mostrar aquela latinha pra vocês, aí a gente vai analisar a marketing, tá? A gente vai ver toda essa embalagem aqui, pra ver o que que tem de diferente, o que que tem de novo aqui nela, tá, gente? Mas eu já gostei da estética dela, que a estética dela é toda puxada pra esse rosa, né? Olha que doida, frutas vermelhas, mas a estética já é puxada pra um rosa, né? É muito doido, né? Porque Shreps, frutas vermelhas, ela tinha que vir num vermelho, né? Vocês não acham também? Pra mim tinha que vir num vermelho. Tônica Rosé, sabor frutas vermelhas. Recíclico, aqui tem do lado. Olha, tem 51% menos açúcares, tá bom? Em comparação com a versão regular. Então pra versão da Shreps original, ela tem 25% menos açúcares, tá bom? Que menos açúcares, gente, que divônica. Vamos lá. Aqui do lado, a gente vai ver algumas informações aqui sobre ela. Tem, ó, 220 ml água tônica de quinino. Contendo uma transintética idêntica à natural. Colorido artificialmente, com mix de açúcar e babados. Ah, então a gente vê colorido artificialmente. Mas eu já tô aqui, gente, ó. Pra vocês terem noção, como a gente tá me preparado. Com uma taça totalmente transparente. Porque assim, eu vou derrubar aqui pra gente ver como que é essa Shreps aqui. Eu acho que ela vai vir toda rosa, sabia? Eu tô sentindo, eu não tô nem... Tô prevendo. Parece que a Márcia se sentiu abaixo. Tá falando assim, mona, eu vou vir toda rosa. Aceita que já vou vir rosa. Mas eu acho que ela vai vir toda rosa. Não sei. Vamos analisando aqui mais, né? Eu li aqui pra vocês, como se fosse, ó. A descrição, uma prévia, uma mini descrição do produto. Sempre fica aqui na frente, tá, gente? Toda vez que você estiver em dúvida, que você leu a frente, não entendeu? Sempre procure aqui embaixo. Porque aqui embaixo sempre vai ter uma descrição completa, rápida e prévia do que vai ser o produto, tá? Passando pra esse lado aqui, na parte aqui de trás, a gente já tá vendo algumas informações nutricionais sobre a Shreps. Pra quem não sabe, a Shreps faz parte do grupo Coca-Cola Company. Sim, a Shreps é da Coca-Cola, tá? Coca-Cola que é uma marca que é mundialmente conhecida e tem diversas empresas. A Coca-Cola Company, deixa eu falar certo, Coca-Cola Company, ela é como se fosse, tipo assim, a mãe. E tem as empresas que pertencem a ela, como Fanta, Shreps e muitas outras marcas. Sucre ou vale também. Muitas outras marcas pertencem à companhia da Coca-Cola, tá? Aqui a gente já vê informações nutricionais sobre o produto. A tabula adicional tá toda em preto e branco, em total destaque, tá? Então aqui, se o consumidor falar assim, ah, eu não achei, não sei o quê. Porque Mona, tá toda em preto e branco, tabela adicional, tá? Ela tá... A tabula adicional, gente, na maioria das vezes, ela vai servir pra informar, sim, pra galera, assim... Ai, porque tem um povo que é geração, muito saúde mesmo, no nível extremo. Aí fala, ah, eu não como glúten, ai, lactose, ai, calorias, ai, carboidratos. Então a tabula adicional sempre tem que estar em total destaque pra informar isso ao consumidor, tá bom? Na medida certa, para o seu drink. Olha isso, gente. Imagina, nossa, dá pra fazer vários drinks assim, ó, babado, ó. Uns drinks. Nossa, meu Deus, tudo. Deixa seu like que a gente faz uns drinks aqui, tá? Pode deixar seu like aí que eu sei que você já tá ansioso. Você que tá me vendo já tá ansioso que só de eu falar drink, você já tá... Ah, drink, é assim mesmo. Aqui do lado aqui a gente já tem algumas informações, tudo sobre o produto, tá bom? Então, aqui a gente já vai ver todos os ingredientes alérgicos e também, acredito eu, que a marca já deu uma boa descrição sobre o produto, tá bom? Porque aqui, ingredientes, aí tem assim, onde ele é produzido também, tá bom? Ai, tem corante vermelho, olha. Corante vermelho, mas eu acho que não vai ser vermelho não, acho que vai descer rosa esse babado aqui. Ai, aqui tem todas as informações, redes sociais, shreps, deixa aqui bem grande. Ai, shreps é um arraso, né, gente? A shreps arrasa, a monapode, né? Nossa, imagina uns vários drinks. Fazendo drinks com shreps. Olha isso que tudo, muito legal. Conservar é o abrigo do sol e calor, em um local seco e limpo, arejado e sem odor. Não congelar. Gente, esse daqui não pode congelar, pelo amor de Deus, tá? Porque se isso daqui congela, isso daqui estoura a latinha, tá? Pelo amor de Deus, tá? A latinha estoura no congelador. Mas qualquer tipo de latinha não se congela, tá? Pelo amor de Deus. Número de atendimento ao consumidor, número... Olha isso! Ai, gente, aqui tem um pouquinho de tudo, tá? Aqui a marca mostrou um pouquinho de tudo, não tirou nada, gostei. Ficou bem legal. Nossa, é mesmo, botou CNPJ. Número do consumidor, redes sociais. Olha, shreps tá aqui, tá, né, gente? A mona tá aqui, tá. Muita gente deixou épis pra fazer drink, pra fazer muita coisa assim, tá? Mas aqui eu vou provar ele assim mesmo, pra não falar... Ai, porque você provou com tal coisa, aí mudou o sabor, alterou. Então pra isso não dar, a gente vai provar assim mesmo, tá bom? Ai, gente, mas eu gostei dessa latinha, achei bonita. Vocês não acharam bonita? Bem chamativa, olha isso. Olha que latinha chamativa. Ai, meu Deus do céu, muito chamativa. Muito, muito mesmo. Eu gostei, achei bem bonito, bem chamativa, bem icônica, bem divônica, tá? Bem shreps. Mas eu acho ainda, em marketing, que aqui deveria ser vermelho. Porque frutas vermelhas tá vindo num rosa, né? Entendeu? Mas é um tônico rosê, né? Então vamos ver como que vai sair esse tônico rosê aqui, tá? Aqui também tem um desenho como se fosse de uma cascata, né? 17,83. Será que é 1783? Ah, eu não sei, gente, aqui. Tem bem aqui, ó. Bem aqui, ó, tá? Mas vamos lá provar, né? Vamos ver como que vai vir. Eita. Eita. É, acontece normal que eu também fiquei girando. Ela tinha de um lado pro outro. É, tem um cheiro... Tem um cheiro bem forte, assim, de frutas vermelhas. Assim, bem... Nossa, bem forte mesmo. Eu vou tacar bem aqui na táscoa, eu quero bem ver, ó. De vocês. Falei que ele ia descer rosa, gente. Eu falei, eu falei. Falei, essa mona aqui vai descer rosa. Rosa, 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 rosa. É rosa. Eu não tô vendo um vermelho aqui, não, tá? Não sei se o povo aí quer dar o tônico, vai enxergar um vermelho aqui. Mas eu não tô vendo, não, tá? A Shwep, gente, pra quem nunca provou, ela é mais assim... Como é que eu explico o que é uma Shwep, pra quem nunca provou? Ah, é só a pessoa provando pra ver o que que é, né, gente? Vai no paladar de cada um. Mas aqui, ó, ela é levemente meio que gasificada, né? Tem um leve... Tem um gázinho, ó, tá vendo? Ó, que tá subindo. Tá vendo? Ó, essas Shwep aqui, ó. Ela é mais dessa cor aqui, ó. É um rosa isso daqui, não é vermelho, não. Você que tá mostrando que tem corante rosa, só que o rosa, eu acho que foi embora com Deus. Mas frutas vermelhas, a maioria que tem é o quê? Morango, esse babado assim. O cheiro, é um cheiro bem forte. Parece frutti-frutti, né? Não sei o cheiro. Agora eu vou provar. Forte. Forte. Menina do céu, isso daqui num drink vai arrasar. Ela tá bem forte. Nossa. Ela... Esse 51% menos açúcar, só que eu tô sentindo ela bem, bem forte. Acho que ela com drink ia dar uma melhorada aqui. Ela sem drink. Tá bem forte. Sabe aquele gosto amargo? Tipo, tá assim. Mas isso daqui com gin, entendeu? Com um drinkzinho assim. Nesse nível, acho que com bebida forte, assim, com uma bebida bem forte, o gosto ia mudar. Tipo assim, um gin aqui. Menina, salvava isso daqui rapidinho. Ui. Menina, que coisa forte é essa? Mulher do céu, o que é isso? Shreps que me derrubaram no vídeo, meu pai. Tem mais vídeo pra gravar? Shreps, meu Deus, Mona. Mas eu gostei. Ele é chique, assim. Eu acho que ela é mais por beleza, assim. Por beleza. Eu não considero ela a melhor Shreps, não. Mas, assim, é boa. É boa, assim. É porque o certo é pra se tomar com um drink, né? Nem pra se tomar assim, né? Com um drink. Só tô tomando assim mesmo pra me sentir. Eu quero sentir o gosto mesmo dela. Gosto de frutas vermelhas tem um pouquinho no final. Não é tão predominante, assim. Tem mais o cheiro. Que eu sinto um cheiro de morango. Uma misturinha ali dá pra gente ver que é um cheiro bem docinho. Mas o gosto em si traz um gostinho um pouquinho amargo. E também puxado, assim, entendeu? Vamos passar pras contrações de sinais. Que aí nessas contrações de sinais é aquele momento onde a gente fofoca. Onde a gente desabafa. Mas é o quê? Vamos lá. Quesito marketing. Jogando primeiro o quesito. Por quesito marketing. O que eu achei dessas Shreps aqui? Olha, a minha nota pra... Ó. No quesito marketing. Eu vou dar um nove. Porque eu acho que poderia ter um cheiro diferente. Não é que eu não gostei desse rosa. Eu gostei. Só que eu acho que deveria ter mais criatividade aqui nessa embalagem. Entendeu? Apesar que comparando essa daqui com as outras Shreps. Essa daqui se saca bem mais do que as outras. Só que eu acho que a cor deveria ser diferente. Porque frutas vermelhas. Eu acho que deveria vir num vermelho muito forte mesmo. Mas eu não sei porque a marca optou. E vai pra usar esse rosa. Meio assim. Do que usar um vermelho. Não sei. Gostaria muito de perguntar por que a marca optou. Mas eu vou dar um nove, tá? Lembrando que aqui as notas do canal é nove a menor nota. Nove e meio a nota e meio. E dez a nota máxima. Essa daqui. Marketing vou dar um nove. Mas em quesito assim. De falar. Gente. A marca falou tudo. A marca sinalizou tudo, tá? Então assim. Em quesito assim. De informar ao consumidor. O que contém no produto. A marca informou tudo corretamente, tá? Deixou o número. Deixou. Menina no Instagram. Deixou. Menina deixou um pouquinho de tudo, tá? Então minha nota vai ser nove. Sabor. Em quesito sabor. O que eu achei desse babado aqui? No quesito sabor. Eu acho assim. Claro que a Shreps. Ela é pra se tomar envolvendo drinks, né? Ela é. Já é. A Shreps já é uma marca focada. A se tomar fazendo. Você faz aquele drink com gin. Aí coloca todas as especerias. Todo babado ali. E o pouquinho da Shreps. Faz o arraso. Essa Shreps aqui. Eu provei ela pura. Pra não ter esse negócio. De falar assim. Olha. O Renan provou com tal coisa. Então deve ter mudado o gosto. Por isso que ele deve ter gostado. Eu não gostei. Olha. Fez isso. Então pra não rolar isso. Que eu sei que rola nos comentários. Eu provei ela pura sim. Realmente. Ela pura. É um gostinho amargo pra cacete. Né gente? Vamos chegar entre nós. Vamos mentir não. Tá? Mas assim. Comparado as outras Shreps. Eu não achei ela melhor. Eu tava esperando um gosto de frutas vermelhas mais forte. Eu achei que puxou mais pra um gosto de tutti frutti. De um gosto de morango especificamente. Muito forte. Era uma frase sobre falado. Gente. É uma tônica rosé de morango. Não é de frutas vermelhas. Mas assim. Eu não senti gosto de outras frutas não. O que mais predominou foi o morango. O morango predominou pra caramba. Mas assim. Ele é bem forte mesmo. Esse daqui. Eu acho assim. Eu não sei porque. Sempre quando é que. Eu vou entrar numa barra agora. Quando sei vocês. Toda vez que eu pego uma coisa. Reduzido. Que nem tá aqui ó. Gente ó. Reduzido em açúcares. Parece que é o original. Parece que esse daqui é mais doce que o próprio original. Não é? Que nem Coca-Cola. Você toma Coca-Cola. Sem açúcar. Coca-Cola com açúcar. Parece que a sem açúcar é mais doce que a outra. Não é gente? Eu tenho essa sensação louca. Mas é porque eu acho que meu corpo já tá acostumado com açúcar. Bala tudo. Mas assim. Comparado. Essa daqui com as outras. Eu prefiro um pouquinho as outras. Essa daqui não me agradou muito. Mas eu acho que ela vai me agradar quando eu tiver num drink. Com um ginzinho. Com um babado bem assim. Ela pode ter a passarinho. Num drink. Tá? Deixa seu like. Não. Primeiro. Antes de eu falar tudo. Ó. Minha nota. No sabor vai ser nove e meio. Tá? Nove e meio. Nove e meio. Porque o amargo já é da Shreps. Se você pegar qualquer Shreps. E tomar assim pura na latinha. Você vai ter o gosto amargo. Isso é total. Tá? É quando ela tá junto com uma bebida ali. Que ela muda. O gostinho assim no final. Tá? Mas é isso. Papadeu. Olha. Deixa seu like. Porque se você deixar bastante like. Eu posso te fazer aqui no canal. A gente fazendo drinks com a Shreps. Aí eu faço cada Shreps um drink diferente. Que é com certeza. Obviamente. O gosto vai mudar. Ela vai ficar mais saborosa. Entendeu? Porque a Shreps em si, gente. Tem gente que ama tomar ela assim. Mas o certo não é pra você tomar ela assim. Tá? O certo dela é mais pra ela ser um complemento. Pra ela ser utilizada em drinks. Tá? E nem qual drink. Tanto faz, gente. Drink. Drink aqui é uma coisa assim. Muito. É uma aba muito aberta. Sabe? Porque muita gente gosta de drink. Com teor alcoólico muito alto. Outros gostam. Não tão. Mas eu acho que. Pra ela ficar boa num drink. Tem que ter o álcool babado. Do forte mesmo. Sabe aquele gin do bom babado? Tem que ter ela. Porque assim. Eu acho que ela. Essa Shreps já é forte. E amarga pra cacete. Se colocar. Se colocar. Um. Vamos dizer o que? Uma bebida que não é tão forte. Ou fazer um drink sem álcool. E colocar ela. Você vai amargar o drink todinho. O drink vai ficar amargo. Tá? Então tem que ser uma coisa forte. Com outra coisa mais forte ainda. Pra arrasar e trazer o lacre. É sobre isso. Já compartilha com aquele seu amigo. Que é fã de Shreps. E vai amar saber dessa novidade. Esse lançamento. Você que viu aí no mercado. Ficou em dúvida. A Renê compensa ou não compensa? Pelo valor. Pelo valor que ela tá. Pra mim compensa. Tá? Porque eu provei ela assim. Eu gosto. Olha. Eu odeio em meio. Assim mesmo. Porque assim. O cheiro tá bom. O gosto. Pra mim. Ficou num gosto de morango. Mais puxado pra um tutti-frut. Vamos dizer. Tá entre esses vibes aí. Tá? É. Com. Meio amargo. Meio amargo. Mas foi o que eu falei. Ela tá amarga sim. Num drink. Acredito eu. Que vai melhorar muito. Drink. Isso daqui. Meu amor. Isso daqui. Vai bailar num drink. Se você dá um drink aqui. Menina. A gente faz o arraso aqui nesse vídeo mesmo. Tá? Mas Shreps. A senhora tem que me deixar em pé. Tá? Que eu tenho mais vídeo pra gravar. Tá? E eu inventei. Tá? Eu não sei. Nossa. Eu não sei porque eu inventei. De colocar o vídeo da Shreps. Como o primeiro. Já tô com climas incríveis. Beijo pra vocês. Se inscreve no canal. Deixa bastante like. Beijo. Beijo.